Rúben Amorim, já junto ao Rui Pedro Rocha. Rúben Amorim, boa noite. Mais uma etapa concluída com sucesso, mais uma vitória, sem sofrer golos novamente. Que sensações tira desta partida? Boas. Penso que fizemos um bom jogo. Mesmo sem criar muitas oportunidades, tivemos um maior controle do jogo. Chegámos à frente com mais facilidade. O Dani também nos deu isso. Fez um excelente jogo enquanto esteve fresco. Controlámos bem o jogo. Tivemos apenas na primeira parte uma oportunidade seguida da outra do Guimarães. Podia nos ter tirado confiança, mas nós continuámos a fazer o nosso jogo. Marcámos um golo, marcámos outro que foi invalidado porque a bola saiu muito antes da... Foi uma bela jogada de todos. Agora muito satisfeito com eles porque defendem bem. Cada vez mais arranjam soluções para as equipas que vêm defender com um bloco baixo como o Guimarães. e, portanto, acho que foi uma vitória justa e é continuar. É, de facto, um Sporting que defende muito bem. 11 golos sofridos, mais um jogo sem sofrer golos. É um bocadinho aquela ideia de que os ataques ganham jogos, as defesas, campeonatos? Mesmo não querendo o Ruben falar do campeonato? Faz parte. Eu penso que ainda somos o segundo melhor ataque. Tivemos uma fase em que marcávamos mais golos, agora é mais difícil. As equipas fecham-se bem. Mesmo o Guimarães, na primeira parte, com muita dificuldade de nos pressionar alto a nós a sair jogado deste trás. E, portanto, nós temos que arranjar soluções para isso. Conseguimos sempre fazer um golo e não se frente. Estamos sempre mais perto de ganhar os jogos. E é isso que tem acontecido porque eles são muito solidários uns com os outros e isso também não só a capacidade defensiva deles, mas o facto de eles compensarem durante o jogo todo é uma grande força desta equipa. Não lhe vou perguntar pela candidatura ao título que já conhece a resposta. Pergunto-lhe, tendo o Sporting conquistado 64 pontos em 72 possíveis, se é possível perder 10 ou mais nos 30 que restam? É claramente possível. É possível. O que nós temos que fazer é ganhar os nossos jogos e não dar motivação aos adversários. Quando tivemos que perder pontos, que sejam os adversários a tirar-nos os pontos, nós vamos ser sempre esta equipa ou queremos ser sempre esta equipa muito solidária, muito forte, muito trabalhadora e enquanto ganharmos os nossos jogos não vamos dando motivação extra aos nossos adversários. É isso que temos vindo a fazer, mas é jogo a jogo. É assim que pensamos e é assim que vamos pensar até o último jogo. Só mesmo a fechar, acabar o campeonato sem derrotas é também um objetivo? O objetivo é ganhar o próximo jogo. Se começamos a pensar mais à frente, vamos trazer mais ansiedade para uma equipa tão jovem e, portanto, o que nós vamos pensar é que vamos agora às paragens da seleção, que os jogadores venham bem e aqueles que vão para a seleção e preparar o Moreira-se da melhor maneira. Muito obrigado. Ruba Namorino.